Obrigado, presidente e deputado Elias Vaz. Assinei, subscrevi nesse requerimento dessa audiência pública junto à Vossa Excelência, justamente em razão dos problemas que todos os membros desta comissão e todos os parlamentares que têm uma atuação de fiscalização em relação ao governo têm tido na obtenção de informações mais básicas, até aquelas que mais têm potencial de, digamos, complicar o governo federal. Até Vossa Excelência havia me narrado que o grau de sigilo com que o governo federal tem enviado vários dos documentos para essa comissão tem feito a gente ser obrigado a entrar numa sala fechada, abrir um contrato lacrado sem poder tirar foto, sem poder levar a nossa assessoria para uma análise técnica, sem poder juntar isso para uma petição no Ministério Público, para uma representação. A gente muitas vezes vê, recentemente tive essa experiência pedindo os estudos envolvendo a desestatização da Eletrobras e a gente sequer poderia fazer, se a gente tivesse visto alguma irregularidade, algum escândalo de corrupção, algum indício de crime cometido dentro daquele contrato, como é que a gente provaria? O que a gente faria? A gente viria para a comissão e falaria olha, tem uma coisa errada lá no contrato, acreditem em mim. Agora, eu não posso levar isso para o Ministério Público Federal, eu não posso levar esse documento em frente em nenhum órgão de fiscalização e de controle, sendo membro da Comissão de Fiscalização e Controle, tendo acesso ao documento, mas não podendo fazer nada com esse documento. E o governo chega ao cúmulo de limitar, inclusive, acesso a uma informação que deveria ser pública, que é quem acessa o Palácio do Planalto, em relação aos filhos deles. Lembrando que todos os filhos deles, além de serem filhos do Presidente da República, todos eles são parlamentares. Todos eles têm mandato, todos eles têm pessoas públicas, e as pessoas públicas renunciam de boa parte do seu direito à privacidade a partir do momento que colocam o seu nome à disposição para disputar uma eleição. precisam deixar o seu patrimônio disponível para todo mundo ver, têm as suas ações fiscalizadas, passam a ter o seu próprio sigilo bancário relativizado a ser pessoa politicamente exposta, o COAF tem mais facilidade de fazer procedimentos em relação a pessoas públicas. Então, não faz o menor sentido o governo utilizar, acho que os expositores aqui até tiveram uma boa vontade de dizer, olha, realmente é uma lei muito recente, existe um período de adaptação e etc., mas eu iria além. Para além do período de adaptação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, existe má fé, existe o governo utilizando deliberadamente uma legislação que foi feita para proteger dados privados, que foi feita para se proteger um cidadão comum de um abuso, de uma exposição ilegal, criminosa dos seus dados, ou de um uso ilegal, seja comercial ou não comercial, dos seus dados privados, para interferir diretamente na Lei de Acesso à Informação, para interferir diretamente numa das legislações mais importantes para trazer luz, para dar efetividade ao princípio da publicidade constitucional aos atos da administração pública. Então, queria deixar registrado aqui o meu repúdio em relação a esse uso político que o governo tem feito da Lei Geral de Proteção de Dados, não para proteger dados pessoais de pessoas privadas, mas blindar o próprio governo de ações de fiscalização e de controle. Aliás, um dos discursos mais recorrentes do Presidente da República é de que não tem corrupção no governo. Fica muito fácil não ter corrupção no governo quando, dos seis delegados que investigam pessoas com foro privilegiado, o governo já substituiu quatro. No curso das investigações, principalmente quando avançam sobre ministros do governo ou sobre os filhos do Presidente da República. Fica muito fácil quando a gente faz um requerimento para pedir ou vem um ministro da Economia aqui e diz olha, tal reforma vai economizar um trilhão. Aí a gente vai lá, usa a Lei de Acesso à Informação ou aprova um requerimento de informação para pedir qual é o estudo que embasou essa afirmação do ministro de Estado. Ele diz, olha, não pode ter porque o estudo é sigiloso. Mas espera aí, estamos debatendo uma reforma aqui dentro do Congresso Nacional e a gente não pode ter acesso aos dados dos estudos que embasaram os cálculos que o ministro de Estado diz que tem uma economia de um trilhão de reais, mas de onde é que ele tirou esse valor? Qual é o fundamento? Qual é a base disso? E a gente não consegue ter acesso. Então, primeiro, esse meu repúdio em relação a essa postura do governo de se blindar e, segundo, parabenizar a sua atuação, o deputado Elias Vaz, que tem sido muito ativa dentro dessa Comissão de Fiscalização e Controle e de levantar um tema tão importante assim à tona que é a transparência dos gastos públicos. Aliás, estou curioso para saber o desenvolvimento, desenrolar daquele seu pedido de fiscalização em relação aos vídeos publicitários da Presidência da República. Dois vídeos de 30 segundos que custaram mais de um milhão de reais com 115 pessoas, salvo engano, 115 pessoas trabalhando para fazer um vídeo de 30 segundos e custando um milhão de reais, é realmente de assustar que você tenha tamanha, para utilizar um eufemismo, tamanha coragem de você fazer um contrato dessa natureza da Administração Pública Federal. Então, parabéns e obrigado, deputado Elias Vaz. Deputado Quinho, eu agradeço as suas palavras e parabenizo não só pela análise que faz aqui desse fato, dessa situação, mas também pela atuação de V. Exª, que é, na verdade, um deputado muito atuante, um deputado preocupado com os gastos públicos, que vem, na verdade, tornando seu mandato, desde o início, uma trincheira na defesa da boa aplicação do dinheiro público. Então, é exatamente esse problema. Não é à toa que são os parlamentares que se dedicam a essa questão que estão se sentindo muito prejudicados com essa interpretação, porque isso está, na verdade, prejudicando a nossa ação, a nossa atuação, que, na minha opinião, não é nem prerrogativa, é obrigação nossa. Nós estamos fazendo aqui uma obrigação, quer dizer, é uma previsão constitucional que o Poder Legislativo tem que fiscalizar o Executivo. Então, nós estamos fazendo apenas, exercendo aquilo que a Constituição nos manda fazer. E aí, parece que tem situações que não querem, que a gente fiscaliza, realmente é preciso a gente superar essa dificuldade.